Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e eu sou Samuel Lopes e hoje eu venho mostrar-vos alguns snacks chineses eu acho que são chineses pelo menos pelo que eu vejo aqui os caracteres e o eu tenho duas bebidas e e três snacks Então como é que vamos fazer isto eu vou tomar uma bebida primeiro e depois experimento o snack e vice-versa porque a maioria aliás os snacks são picantes só as bebidas é que não bom então deixa-me começar por este aqui este aqui diz se vocês conseguem ler aí que é basicamente hong kong milk tea é um chá com leite de hong kong o que é e diz aqui que estou é desde 1952 ela é assim supostamente tem que abrir isto aqui e é a tampa deixa-me ver ah e tem aqui um furo ó será que isto é para colocar a pele é ok a palhinha está bem gordada porra ok colocar ali no lixo esta palhinha é só isto é só isto? como assim? hum? ah ok eu pensava que era só isto aqui mas não tem que rodar aqui e puxar fica assim este canudo agora supostamente agora supostamente eu acho que faz-se aqui assim juntamente com o furo ou também pode-se retirar isto aqui né mas eu ok eu vou colocar isto aqui e vou fazer o furo já está já está eu não gosto do meu que tinha chá com leite nunca gostei portanto vamos lá ver se isto é bom humm humm definitivamente chá com leite chá com leite chá com leite para quem gosta supostamente deve ser bom mas humm tem como sabor não faz a minha não faz o meu gosto não faz o meu gosto deixa abaixar isto aqui mais um pouco para vocês verem ok este é o primeiro Lan Fong Yuan é definitivamente chá com leite quem gosta de chá com leite provavelmente vai gostar disto mas eu não gosto humm este aqui humm é um um pacote um pac pequeno vocês conseguem ver aqui um panda 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 aqui um 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 e isto pelo que eu percebi é tofu 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 picante um um a textura parece olha a textura meia que parece com salsicha um um mas é um pouco mais borrachuda picante é muito bom humm e é apenas um um pedaço mais ou menos este tamanho vem aqui é pequeno é pequeno esse eu gostei esse aqui tem os caracteres mas eu não não tenho aqui o pin que é o isto aqui é pin o lanfeng yuen tem os caracteres e tem o pin aqui tem os caracteres e não sei não deixo pin aqui é mas muito bom e agora vamos provar isto olha ok deixar isso aqui para vocês irem vendo este aqui diz que é um rán chá rán chá don lón ti original original esse é um chá original do rán chá rán chá don lón ti don lón chá em chinês é don lón chá ok tá aqui vocês podem ver rán chá rán chá e aqui tem o não sei se vocês conseguem ler aí don lón chá don lón ti e depois diz original aqui tem os caracteres certo os caracteres nesse caso tem aqui um dois três é desta cor tem cor de chá cor de chá chá preto e aí e aí e aí e aí e aí vocês conseguem ouvir e aí e aí será que isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí cera chá a e aí definitivamente era tipo chá preto preto, a aparência também é de chá, aqui vocês conseguem ver a cor, onde aqui, espera aí que eu vou pegar um copo, acho que vai ser melhor, vai ser uma taça, uma taça, vou colocar aqui do lado, é assim, a cor, pelo que vocês veem aí, é cor de chá, o cheiro também é cheiro a chá, tipo, o mesmo cheiro que dá no chá preto, no chá verde, eu não sei se realmente o Dom Long Chá é chá preto ou não, mas pelo que diz aqui Dom Long Chá, será que é chá preto ou chá verde, agora qual dos dois, mas deve ser qualquer coisa assim, diz aqui zero sugar, ou seja, não tem açúcar, nessa parte é vermelho e branco, realmente é como se estivesse a tomar chá, sem açúcar, chá gelado sem açúcar, não é mau, mas também não é, como é que é bom se dizer, é, não é mau, dá para o gasto, enquanto se toma, enquanto se prova aqui os spicy, os aperitivos picantes, pelo menos este aqui vai ficar aqui de lado para ir tomando, porque este Night Chá, esse chá com leite, não faz o meu, não faz o meu estilo, eu realmente não gosto, este aqui, é tofu, tofu picante, mas este aqui é dry tofu, é tofu seco, picante, em lascas, tipo, folhas, lascas tipo folhas muito finas, cheira realmente, cheira realmente a picante, vocês conseguem ver aqui, aliás, as sementes, as sementes aqui do, do, da pimenta, eu vou colocar aqui um pouco, e aí 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 e são lascas muito finas vocês conseguem ver o meu dedo aqui atrás, ó e aí e aí é seco é um tofu seco, picante, realmente é picante qual é a senção? e aí e ai ждou qual é a sensação a sensação disso, é como se no início, é como se estivesse a comer plástico, se vocês puderem um plástico na boca e mastigarem como um, é quase como se estivesse a comer plástico, mas é lógico que a gente sabe que isso é tofu, mas sei lá, a consistência é como se eu tivesse plástico na boca, isso provavelmente é bom, não vou dizer que não, é bom, mas está picando, e isso provavelmente, sei lá, lá na China provavelmente eles utilizam disso para tipo os snacks, como a gente normalmente bebe uma cerveja com amendoim ou pistachio, eles provavelmente utilizam isto, muito, mas é picante, esse Dom Lung Cha, por acaso é bom, o outro que temos aqui, que eu por acaso já abri para ver como é que era, também é tofu, mas este aqui é basicamente como este, só que não é seco, este aqui é dry tofu, tofu seco, picante, e a intensidade desse tem dois, ou seja, é maior, ou seja, é maior, esse aqui é a intensidade da água, e é spicy bean curd sheet, bean curd, ok, bean curd é basicamente tofu, mas tofu, mas é, bean é feijão, é, tofu é feito do, o, a soja, nesse caso soja, diz aqui que é tender and refreshing, spicy and hot, ok, vamos lá experimentar isto, ele vem assim, vários pecos aqui dentro, o que é bom, não é como o outro que abre e, realmente não tem, não tem como fechar, este aqui, tem vários pecos aqui dentro, e tem aqui esta parte que fecha, sela, o que eu acho que é bom para armazenar, enquanto que este aqui, ó, abriu, e uma vez que abriu, não tem como fechar, não tem como fechar, a não ser fazer isto e colocar aqui um, o que é, uma mola, talvez, sei lá, um pregador, não sei, vamos lá ver, aqui no pacote individual, vem assim, com o nome, a data, supostamente, aqui, isto aqui está em chinês, os caracteres, os caracteres em chinês, aqui abre-se, bom, ao contrário do outro, do primeiro que eu mostrei a vocês, que era, tipo, quase, tinha o aspecto quase de uma salsicha e a consistência, esse aqui, também são, são, como é que eu ia dizer, hum, isso é bom, mas é picante, são como folhas, também, diz aqui, spicy bean curd sheet, são pequenas lascas, basicamente, um pouco mais grossas do que esta, pelo que tu vê aqui, não é seco, é wet, mas molhado, úmido, no caso, não molhado, úmido, comendo isso, mas na realidade, parece-me, é muito parecido com o primeiro, o primeiro que a gente provou, a mesma consistência, só que é mais picante do que o primeiro, pelo menos, parece-me, mais picante do que o primeiro, e em vez de ser uma única peça, como o primeiro, quase que parecia uma salsicha achatada, esse aqui são pequenas lascas, juntas, ah, sim, ok, hum, mas muito mais picante do que o primeiro, mas em termos de intensidade, definitivamente, o primeiro é mais fraco, depois temos este aqui, que foi o que nós provamos agora, o bean curd sheet, spicy and hot, e depois tem este aqui, que é o dry tofu, que é o mais, que é o seco, que é este que está aqui, que ainda é mais picante, temos, por hoje é isto, mas é um picante que, a gente, a gente come, e fica com aquela coisa de, querer comer mais, mas, eu não sei, explicar ao certo, mas é uma coisa, quanto mais como mais quero, a gente, destes todos, eu gostei de todos os snacks, basicamente, as bebidas, é que, os três snacks eu gostei, agora, as bebidas, realmente, é que, eu não voltaria a comprar esse night chá, esse chá com leite, realmente, não, não, não gostei, muito, muito sabor mesmo a leite com chá, ou chá com leite, fica aí a questão, para quem bebe chá com leite, ou leite com chá, primeiro vai o leite ou vai o chá, ou vai o chá, e depois o leite, não sei, digam aí nos comentários, mas, das duas bebidas, realmente, eu prefiro, o chá, mas também é uma coisa que talvez eu não, não comprasse, ou eu não compro novamente, porque, sei lá, é só comprar aí um, uns pacotes de chá, aquecer a água, colocar, pelo preço que é, diz que é de um longo chá, mas, a mim sabe, basicamente, é chá preto, no Brasil, como chamam, acho que é chá de erva mate, alguma coisa assim de género, sem açúcar, é isso malta, é o que temos para hoje, o vídeo hoje, basicamente, foi só para mostrar, alguns, alguns aperitivos, snacks e bebidas, asiáticas, nesse caso, chinesas, estes dois, mais o outro, que eu, que eu comi no início, que eu mostrei a vocês, e estas duas, bebidas, aqui, basicamente, é o que temos para hoje, ah, não te esqueces de, subscrever no canal, se gostaste, ou se gostas do, dos outros vídeos, podes ir, nos vídeos anteriores, e, assistir, comenta, dá like, clica no sininho, que, assim, recebes todas as notificações, e, se tiveres alguma ideia, de algum vídeo aí, que queiras ver, ou que queiras que eu faça, comenta nos comentários, que eu, normalmente, eu, respondo nos comentários, tá, vamos, vemo-te no, próximo, vídeo, tchau.